A safra de grãos 2021-2022 deverá crescer 14,2% em relação à anterior e alcançar um novo recorde com mais de 288 milhões de toneladas. A informação foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O destaque é a soja. A estimativa é colher mais de 140 milhões de toneladas, mantendo o Brasil como o maior produtor do mundo.